Ah, gente, sério! Sacanagem, né? Vocês viram tanto de rato que chegou aqui? Brasso! Paguei! Rato dançando aqui! Ai! Eu achei que era um... Andando ali! Capel! Andando da grana ali, ó! Não, mas é sério! Esses dias na sexta que eu tava na praça, lá em cima, passou um enorme! Elisa e o escorpião.. É claro... Non! Vamos le prendre une foto? Vai, João, vamos tirar uma foto. Nia, vem tirar foto com a gente. Vem, Nia, vamos tirar foto. Você quer foto, Merlin? Você quer? Vai, gente, vamos tirar foto. Mas aqui atrás, ó, Merlin, vem tirar foto. Mãe, olha aqui, primeiro, olha aqui, olha aqui.